E olha só, amoras, esse jantar, até pra vocês entenderem, foi feito no começo do ano, quando podia 10 pessoas, tá? Não é recente. Eu até demorei pra passar pra vocês, mas é um jantar muito legal, que foi uma experiência muito diferente. Então vocês vão ver um jantar com 10 amigas, mas lembrando que esse jantar foi dia 1º de fevereiro, tá bom? Mas olha que ideia mais genial. Olá, eu sou Fernanda Sapata, chefe de gastronomia funcional, e quero convidar você pra viver essa experiência do jantar às cegas comigo hoje. O jantar às cegas é uma experiência que eu criei pra tirar da memória da gente aquela ideia de que comida saudável é ruim, e que não é possível a gente ter um jantar incrível com as amigas ou com a família, e ainda assim comer saudável. As meninas vão passar por isso hoje. Vendadas vão experimentar os mais diversos pratos, e que foram, obviamente, desenvolvidos, levando em consideração a parte nutricional, o sabor, tem óleos essenciais, técnicas da Ayurveda, um monte de coisa incrível pra trazer pra elas uma nova memória degustativa, enfim, do que elas viveram, e ainda assim terem uma experiência mega divertida. vocês nem sabem o que vai acontecer agora. Prazer receber vocês aqui, esse é um projeto que foi pensado pra isso mesmo, pra gente ter uma noite agradável, dar risada, tira foto, testar os sentidos, e eu acho que o mais legal tá por vir agora. O jantar às cegas acontece com quatro pratos salgados e depois duas sobremesas porque a gente merece. Quero dizer que tudo é feito baseado na gastronomia funcional, então sem glúten, sem lactose, visando a maior conservação possível e biodisponibilidade de nutrientes. Então a gente vai comer pra ficar mais saudável. Além, obviamente, da diversão e tudo que vai acontecer. Como é que funciona a venda? Não precisam ficar vendadas o jantar todo. Eu vou pôr o prato. Tem gente que prefere olhar o prato quietinha primeiro, depois baixar a venda, ver o que que é pra não derrubar, não se sujar toda, e daí experimentar prestando atenção no que tá comendo. Porque a memória, ela pode passar pelo olhar, a gente vai olhar, vai dar vontade de comer, vai sentir o cheiro, vai falar, putz, eu acho que tem hortelã, não, eu acho que é salmão, vocês vão levar vários sustos hoje. E daí, quando a gente for comer, tá vendado, é sensacional, tá bom? Bora comer, meu povo. E daí, quando a gente for comer, ter Stipe, tchau, tchau, tchau. E aí E aí Queria muito agradecer vocês É sempre uma experiência incrível E espero que vocês tenham gostado E é isso, gente É isso, ó Só agradecimento Obrigada, gente Obrigada, Brasil Ai, que delícia, né? Foi difícil escolher um prato que eu mais gostei Todos deliciosos E o legal é que a gente, por estar com os olhos vendados A gente sente o sabor de forma mais intensa Isso me surpreendeu Me trouxe sensações gostosas E eu amei esse jantar Foi uma noite muito agradável A gente estava super ansiosa, né? Por jantar às cegas Então a gente fica super ansiosa assim E surpreendia em tudo Tudo estava maravilhoso A Fernanda surpreendeu a gente, né? Eu só tenho que agradecer a Rosa Ortega pelo convite A Paloma pelo ceder a casa pra gente A gente se surpreendeu mesmo Eu vim compartilhar com vocês a experiência de ter participado hoje Do jantar às cegas Que a chefe Fernanda Safata faz E a experiência foi realmente incrível Onde eu comi com os olhos fechados Vendados E senti todo o aroma Todo o paladar Eu pude constatar experiências novas Por isso que eu falo Você tem que estar sempre aberto A passar por experiências novas E a Fernanda trouxe isso E eu quero compartilhar Como foi positivo isso pra mim Quando eu fui convidada pra participar Do jantar às cegas Com a chefe Fernanda Safata Fiquei muito, muito ansiosa Já esperava uma noite surpreendente Do que imagina Ter um prato à sua frente Não enxergar os ingredientes nele E apenas sentir o sabor do prato Então é muito enriquecedor Foi uma experiência maravilhosa Então a gente aprende a dar valor a cada sabor Tentar adivinhar o que tem ali E realmente a Fernanda Safata Ela cozinha maravilhosamente boa Todas as comidas funcionais Então é uma experiência Que eu indicaria para todas as pessoas Foi sensacional essa noite Oi Fernanda Eu preciso te contar uma coisa Que o jantar era cegas Mas eu roubei em todas as etapas E eu espiei todos os pratos Mas o que eu queria te falar É que a sua comida é muito refinada Ela é muito aromática, saborosa Ela tem muito a ver com a minha área Eu sou endocrinologista E é o tipo de comida que eu falo para os pacientes Como comida de verdade Que ela é a mais saudável É a mais prazerosa É uma comida que sacia E a sua comida é de um refinamento Assim, é impressionante E saiba que na próxima festinha da minha casa Você já estará contratada com certeza E indicada para todos os meus amigos Foi maravilhoso o vídeo Obrigada, viu? Foi uma honra para mim Abrir as portas da minha casa Para esse evento Quando a Rose comentou sobre esse jantar às cegas Imediatamente eu já ofereci a minha casa E queria muito que fosse aqui Conheço a Fernanda já há anos E nada é por acaso ela ter retornado Para a minha vida nesse momento Em que realmente eu também tenho buscado Saúde Não só para mim, mas para toda a minha família Foi uma experiência muito, muito inovadora Eu confesso que desde criança Tapar os olhos é desafiador Porque eu não gosto de perder o controle da situação Mas foi desafiador Eu consegui realmente Enraizar e aproveitar esse momento Com os olhos vendados A bução dos meus outros sentidos E o prato que eu vou eleger Foi a entrada E o avocado para mim sempre foi Um bloqueio, ele salgado Então eu consegui realmente Desvendar um novo paladar E trazer para a minha vida Essa saúde Amor, eu acho que vocês conseguiram Sentir um pouquinho do que foi esse jantar às cegas Quando eu conheci o trabalho da Fê Eu fiquei extremamente apaixonada E quis ter essa sensação de jantar Sentar, vendo E é muito diferente Porque quando você não vê Você até saboreia coisas que você acha que você não gosta Mas você acaba comendo e fala Meu Deus, é maravilhoso Então assim, foi uma experiência incrível Onde a gente pôde saborear Uma comida maravilhosa Super saudável Sem estar olhando Uma coisa que eu nunca vivi antes na minha vida Uma comida extremamente saudável Então assim, foi uma noite incrível Onde a gente pôde reunir algumas amigas E ter essa experiência É o indescritível Eu recomendo para todo mundo Foi uma noite muito gostosa Foi uma experiência incrível E eu espero que um dia vocês também possam ter essa experiência De ter esse jantar às cegas Com essa comida de qualidade E se eu pudesse eleger um prato Todos foram maravilhosos Mas gente, o milho Que milho era aquele Maravilhoso Então assim, foi uma noite incrível Quero agradecer a Fernanda Por ter nos proporcionado assim Essa experiência super diferente Maravilhoso 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 A Fernanda Sapata, ela arrasa, é uma chefe maravilhosa. E ela fala, quem diz que comida saudável não é gostosa, né? Então, assim, a comida estava extremamente saborosa. Foi uma experiência incrível, amoras, porque a venda, ela nos ajuda a trabalhar a confiança e também aguça os nossos sentidos. Eu tenho muito disso, tá? Muita gente tem isso assim. Às vezes eu nem, nunca experimentei, não sei nem como que é e falo assim, ai, não gosto. Não, isso aí eu não quero nem comer. E como a gente estava de olhos vendados e ela preparou todo o jantar e a gente não sabia os ingredientes, eu saboreei tudo. Tenho certeza que se fosse em outra ocasião, eu ia falar assim, ai, não, não, isso aí eu não quero comer. Gente, maravilhoso. O milho, era o milho, não dá pra explicar pra vocês, ai, a forma como ele foi feito. Mas pensa que realmente uma comida saudável, ela pode ser muito saborosa sim.